Música 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 Olá pessoal Eu tô aqui no Zombie Walk Vou mostrar um pouco pra vocês O pessoal já tá super no clima, aqui na concentração Pra poder sair andando pela cidade Oh meu Deus! Estou brincando! Legal E o cachorro riu Que cachorro riu Que cachorro riu Desde o metro que eles estão vindo já super no clima Andando como zumbi Muito legal Muito legal mesmo Olha mais A gente usa rock'n'roll, então, eu vejo que há muita gente que estão lá, então, mais rápido vocês vão se placar, mais rápido a polícia vai ver que estamos prontos a aprender o deporte. A gente está no Passo Desar, e está aqui a concentração, olha como está cheio. Vou chegar mais perto, para vocês verem. A gente está no Passo Desar Olha como as voellas muitas vezes funcionam. A gente vai para a polícia, olha como está no Passo Desar. A gente vai para a polícia, olha como é! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?